Antônio Marques e Mário Marques Anoiteceu e eu preciso só saber Como faz você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar de mais melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Vem O tempo pode afastar as joias Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Preciso tanto Vem Vem O tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Não deixe tanta vida pra depois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Como vai você Como vai você Vem